Paixão, Paixão, Paixão Nem eu, nem você conseguiu cumprir o choramento Um gesto apressado, você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amor em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finja quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Esconda no quarto e chore seu branco sentido Depois disfarçando abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida E com você Amor, estamos condenados Amar, separados Do resto da vida Amor, que saudade do Brasil E quando no rádio tocar E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Esconda no quarto e chore seu branco sentido Depois disfarçando abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar, separados Amar, separados Do resto da vida Amar, separados 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 Ela é muito degosa, gosta mesmo é de barpar E por isso o corpo dela fui barpando sem parar Eu fui barpando, eu fui barpando, eu barpei foi nos peitinhos A menina me falou, mas pra baixo é um buraquinho Eu fui barpando, eu fui barpando, eu barpei foi no indigo A menina me falou, mas pra baixo é um buraquinho Eu fui barpando, eu fui barpando, eu barpei bem de mansinho A menina me falou, vai barpando com carinho